Salve, pessoal! Eu sou Adil Ferreira e hoje vamos aprender todos os significados do verbo rendre em francês. Já começamos, mas temos aqueles nossos recadinhos de sempre. Pega o seu guia de conversação em francês, o link tá na descrição do vídeo, é grátis, 0800, tá na faixa, você vai adorar. Se você quiser gastar só um pouquinho de dinheiro por mês, é menos que um cafezinho, você pode se juntar ao Clube Francis Autêntico com conteúdo exclusivo todos os meses. E pra não perder nada, você pode se juntar ao nosso grupo fechado no WhatsApp ou no canal do Telegram. E se você curtir um monte esse vídeo, você pode me pagar uma água, um café, uma cerveja, ou inclusive um vinho com o botão Valeu, que também está aqui embaixo do vídeo. Agora sim, agora começamos. O primeiro sentido de rendre é devolver, seja literalmente ou devolver alguma outra coisa. Nós vamos ver aqui, ó. O primeiro exemplo. Aqui, literalmente, dá de volta pra mim. Então, eu não posso me esquecer de devolver os livros à biblioteca. Agora, a gente também pode usar no outro sentido. Eles liberaram os reféns. Aqui, eles devolveram a liberdade aos reféns. Eles ont rendu, que é o participio passado, l'exotage. Je te rende la monnaie. Eu te devolvo o troco também. Literalmente, você devolve alguma coisa. Son'opération lui a rendu la vue. Sua operação lhe devolveu a visão. Aqui pode ser uma coisa não física, não é um objeto, mas devolveu a visão, devolveu a vista, a pessoa. Nós temos mais exemplos aqui, ó. J'ai embrassé Mathieu, mais il ne m'a pas rendu mon baiser. Então, eu beijei Mathieu, mas ele não me beijou de volta. Ele não me devolveu o beijo. J'invite Paul pour lui rendre son'invitation. Estou convidando Paul pra devolver o convite. Ele já me convidou, agora eu que estou convidando. A gente também pode dizer rendre visite, que é visitar alguém. Elle me rende visite tous les week-ends. Ela me visita todos os fins de semana. O segundo significado é deixar com o adjetivo. Então, alguma coisa te deixa triste, feliz, bravo, etc. Tout cette méchancité, ça me rende triste. Toda essa maldade, isso me deixa triste. Então, aqui temos rendre, mais adjetivo, que no caso é o triste. Ensemble, nous pouvons rendre la route plus sûre. Juntos, podemos tornar essa estrada mais segura. Aqui nós temos rendre, mais o adjetivo, sûr. Ce vacarme me rende fou. Essa barulheira está me deixando louco. Então, rendre, mais o fou, que é o adjetivo. Aqui, mais três exemplos. Ça me rende très heureux. Isso me deixa muito feliz. Rendre, heureux. Elle me rende responsable de l'accident. Ela está me tornando responsável pelo acidente. Ela está me responsabilizando pelo acidente. Ça va me rendre fou. Isso vai me deixar louco. Então, você viu, rendre, mais adjetivo, é ficar, deixar alguém em algum estado. O verbo rendre também pode significar traduzir. La traductrice a fidèlement rendu le texte original. A tradutora traduziu fielmente o texto original. Então, aqui, rendre, com o sentido de traduzir. Também significa ficar bem, esteticamente. Ça ne rende pas bien de tout. Isso não ficou bom de jeito nenhum. Pode ser uma roupa, pode ser maquiagem, pode ser a aparência de alguma coisa. Ce chapeau rende bien sur toi. Esse chapéu fica bem em você. Então, também pode significar ficar bem esteticamente. Número 5 é vomitar. Então, você vai devolver o alimento. É meio nojentão, mas significa vomitar. Nós temos exemplos. Il a rendu du son. Ele vomitou sangue. Pour la manger trop vite, il a rendu tout son repas. Comeu rápido demais e vomitou toda a sua refeição. Tem também esse significado. E em sua forma reflexiva, se rendre, ele pode significar render-se. L'ennemi se rendu jeudi soir. O inimigo se rendeu na quinta-feira à noite. Je l'ai écouté e je me suis rendu a ses arguments. Eu escutei e eu me rendi ou eu sucumbi aos seus argumentos. Le fugitif a fini par se rendre à la polícia. O fugitif acabou se rendendo à polícia. E com a forma pronominal, se rendre também quer dizer il. Nós temos três exemplos. Seu comercial se rende à Paris tous les lundis. Este vendedor vai a Paris todas as segundas-feiras. Les infirmiers libéraux seront de domicile de leur passion. Os enfermeiros autônomos vão à residência de seus pacientes. L'infirmière seront de chez madame Martin pour ses soins. A enfermeira foi à casa da senhora Martin para o tratamento. Para cuidar dela. Então, esses foram os sete significados do verbo rendre. É claro que existem várias expressões idiomáticas que a gente não vai tratar nesse vídeo. Vai tratar num próximo, d'accord? A gente se vê em breve. On se voit!